Fala aí pessoal, aqui é o MaxMeter e hoje a gente tá aqui no quarto episódio do A Procura do Dragão E bom, no último episódio a gente pegou ferro pra caramba, a gente pegou muito ferro, apesar de eu ter reclamado que eu não achava merda nenhuma E tipo, depois que eu voltei pra casa, eu quase fiquei com um pack de ferro, cadê meus ferros? Aqui ó, 61 ferro, muito ferro galera, muito ferro, achei muito mais depois que eu parei de gravar quando eu tava a caminho de casa E nossa, tô com muito ferro, e galera eu arrumei aqui ó, vocês viram, vocês tão vendo aí, eu fiz uma vara de pescar, um arco e tal com um eslanche que eu consegui lá na mina Eu voltei lá pra pegar um pouco E separei os baús aqui, tem esses cubos né, os terra e tal, pedra e os itens, aqui a comida, que tem bastante também E que são os minérioszinhos né, as barras Vamos botar essa argila aqui pra ferver Eu achei uma vilã NPC, mas eu esperei pra explorar com vocês Deixa eu só guardar essas coisas aqui, que eu não preciso ir pra lá com isso aqui Isso aqui fica, fica isso aqui também, essa pedra fica, o osso vem comigo, isso aqui pode ficar, o osso pode vir porque se eu achar um cachorro a gente doma ele Beleza, deixa eu ver as coordenadas e é... 742? É, eu acho que é isso Ai, nossa Desparcada pra que eu, seu burro? Beleza, eu não tomei dano, que bom 742? É pra cá 742 742 942 742 Não, não é pra cá Pra onde? Pra onde carai? Ô louco Só diminuindo Isso, isso, tem que aumentar, é pra lá mesmo Vou tirar isso aqui Cata a argila aqui pra gente Aff Tem que demorar só A gente tem que fazer assim, rapidão Isso aqui guarda Beleza Temos um bloco de terra, bota aí Aí, boa Acho que vai mais rápido Nossa, quanta argila Acho que adicionaram mais argila ao jogo Como adicionaram também bastante animais, cara É muito mais fácil você achar animal Por isso que eu to cheio da comida lá Não tem tanta comida, mas tem Nossa, já dei um pack de argila Mas o problema é que quando a gente transforma ela em cubo de ti Ah, sim galera, nossa respiração também tá mais Nossa, tá de noite Nossa respiração também tá mais escassa, digamos assim A gente tá com mais falta de ar Steve maldito Beleza É... e sim Como eu tava dizendo, tá muito mais fácil achar a carne Comida e tal Pra cá, né É, pra cá Mas eu acho que tipo Lá na vila que eu achei não tem A estrutura que eu queria Sacanagem Ó, olha quanta... Nossa cara, no último episódio eu achei muito Porco e vaca galera Nossa, muito mesmo Olha só a quantidade, olha Olha só, velho É muito, a vila é ali Acho que é ali Ou não É ali os... Ah sim galera, o Creeper, velho Ele tá... ele tá... ele tá mais forte Ele tá explodindo mais longe, mas acerta a gente Morra Morra Eu quero só a pólvora Beleza, chegamos na vila Vou catar os livros Pra fazer nossa mesa de encantamento Que eu não faço ai... Ah, tem como trocar com eles Eu não quero as minhas heraldas, sai É... É... galera Tem tipo... O que eu tava falando agora, hein? Esqueci Não, Creeper Ai, quanto bicho, velho Ah, sim, do livro Olha ele ali, maldito Eu não sei como faz livro nessa nova atualização Olha lá, ele quebrou na porta, filho da puta Ai, maldito Não Fodeu Estoura perto dele, filho da puta Nossa, quase que... Não, 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 galera, não Max Meeter foi atingido por um esqueleto Não Galera, eu vou voltar lá Meus itens tem que tá lá Já voltei Voltei, galera Olha só que desgraçado, velho Ai, minha experiência já tava com 26, cara Ainda bem que eu morri num lugar que eu sei onde e como é que voltava, né? Vamos arrumar Deixa eu arrumar minhas coisas aqui rapidão Nossa, tava com um arco Acho que nem mole podia ter tirado nele Filha da mãe, cara, esses bichos estão muito mais fortes Malditos Stronger Ei, essa palavra é minha Tosco Stronger é mais forte Pra quem não sabe, galera É... Beleza Acho que já tá sus Vou ficar a taçaria aqui Aproveitar que já tá estourado A gente usa pra... Fazer a parada lá A gente faz nossa... Nossa... Como é que se diz? Ah, os vidros Tosco Acho que aqui não tem... Galera, o jogo também tá adicionando... Tochas nas minas Tipo, ele adiciona Sem você... Você não bota Ele adiciona Ava Ava Tá, falei besteira Porra, não tem nenhum livro nessas casas Você tá de sacanagem? Xô... Vou catar os trigo dele Esse é louco Oh, man Acho que dentro... Ah, achei Hum... Eu trouxe meu balde Hiiii Booyah! Nossa, véi Que bom Vou catar esse balde Sou muito catador, véi Vou catar esse aqui também Sou muito ladrão, filhão Uuuui Não! Não, é pra comer É pra tirar Tem que fazer mais flash Uu... Maldito Mais um assim Isso aqui a gente... Cata também Só não pode cair na lava, filhão N Scotts Venha pra mim, venha pra mim Isso O catar esse aqui também, cê é louco Hihii Sou muito ladrão, véi no escado também morre filha da mãe, minhas flechas vão acabar quantas flechas? 4 só tenho que fazer uns pãozinhos eu não sei como é que faz livro nessa nova versão vai, vai, tem que ter uma casa com livro, pá poe, zumbi maldito ele tá bugado, tá louco galera, os zumbis são mais fracos, olha só, ele vai vim correndo aí eu dou uma pancada nele, olha lá, ele fica mais lento a perna dele, ele fica meio que ferido olha lá ele quebrando a porta, filho da mãe, olha lá maldito pare de quebrar a porta dos outros, seu quebrador de porta coitado dos village se cagou, na moral, deve ter se cagado essa porra aí, eu vou roubar isso de você cara, não é possível, tem que ter uma... um enderman um enderman, galera, a gente vai ter que enfrentar ele porque, porque a gente precisa da esfera dele pra fazer aquela parada eu vou olhar dentro dele, dentro dele, epa vem cá, filha da mãe vem, 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 eu tenho medo de tu não, eu sou trouxa vem cá, eu sou desgraça desgraçado vem, 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 vem cá, vem cá luta em campo aberto, seu safado filha da... essa porra vai me matar quer ver, é só olhar pro céu e bater na perna dele, galera ele não tá sendo transparente não, filha da... maldito, cara esse bicho tá muito forte, véi filha da... puta que desgraçado, cara nossa, véi não acredito como é que ela porra me matou assim, filhão o bicho do capeta maldito eu me vingarei mas ele não deve tá lá mais lá filha da puta galera, então o vídeo fica por aqui não fiz muita coisa de especial não, não, vai, eu vou pausar lá e vou pegar meus vídeos, pera aí mas vaca louca também sou muito burro, né em vez de eu... pera aí beleza em vez de eu... pegar uma armadura, não fui lá enfrentar o cara nossa, eu tava com a calça de armadura por que que eu não botei, cara seu alisado cadê a calça cadê a calça? não, tô aqui filha da mãe, véi, sério agora, agora é pessoal sempre que eu ver o enderman eu vou matar, já que eu tinha que fazer isso mesmo agora virou pessoal, filhão você é louco tô muita raiva agora me aguardem, irmãos malditos matarei todos guardar isso aqui beleza e arco e flash flash aqui e arco ali beleza galera, eu vou ver se eu acho pelo menos um livro, cara, não é possível a gente precisa de livros, cara só um chafo tricô porque eu não acho nem na internet como é que se faz ah, vou destruir a casa de vocês aham, aham, aham coitados, cara mais uma vez eu vou ficar essa série toda com essa porra de vídeo de jogo achando e não vou poder aumentar as configurações do jogo me dá livro porra muita merda tem ali? não, nada ah, não tem livro nessa merda então é isso galera o vídeo fica por aqui espero que tenham gostado se gostaram clique em gostei se gostaram muito bastante mesmo favoritem o vídeo porque isso ajuda demais podia ter alguma coisa secreta ali, né? isso ajuda demais galera na notificação do vídeo e eu agradeço muito, sério porque vocês estão me ajudando pra caramba e... se não gostaram peço que clique em não gostei mas... parai clique em não gostei mas digam o que porque vocês não gostaram pra mim poder melhorar e tá sempre melhorando e o canal crescendo aí e é isso galera deixa eu... pegar essas escadas e... mostrar minha face aqui e... nossa, tô muito feio pronto, melhorou deixa eu comer uma carninha não, uma carninha, um pão certo e... é isso aí galera um grande abraço e até a próxima valeu, fui! tchau tchau tchau